Música Fome, não sentia frio Sentar em um banco de um quarto vazio Quando a chuva cai, as noites mais solitárias Eu sigo sempre Sombras e pensamentos, um sonho só de esperança Nas paredes secoavam o silêncio e a lembrança Entre luas desertas, ele está só de passagem Na vertigem e cantora, surgindo todo tipo de imagens Quando a chuva cai, as noites mais solitárias Eu disse que sempre estarei aqui Quando a chuva cai, as noites mais solitárias Eu sigo sempre Música 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 Música